O nosso país é um país maravilhoso, sem ironia nenhuma, eu realmente adoro o nosso país. É um país que, com todas as suas mazelas, pelo menos a gente ri da nossa própria desgraça. Pelo menos a gente não leva nada a sério, ri do nosso sucesso, ri do sucesso do outro, ri do fracasso do outro. Fracassando! É, faz barraco. Lega o povo! É, tem a malemolência do povo brasileiro, é uma coisa divertida, né? É uma coisa, o calor brasileiro, a comida brasileira, são coisas que realmente eu pessoalmente gosto, sem ironia nenhuma. Agora, tem coisas que são mais gostosas ainda, né? Que é quando o brasileiro leva esse seu espírito de não levar nada a sério para as instituições. E aí as instituições começam a não levar nada a sério também. É, só bagunça. Então, tem o caso, né, que nós vamos comentar aqui brevemente, do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal superior, então vamos entender um pouco a organização do nosso sistema de justiça. Judiciário brasileiro. Primeira instância, né, onde em regra todos os processos começam. Aí tem a Justiça Federal, tem a Justiça Estadual e aí tem a segunda instância, né, os tribunais, os tribunais de justiça. A justiça nos casos dos juízos, né, é a segunda instância dos tribunais, os juízos estaduais, né, dos juízes de direito. É, os TRFs, né, os tribunais regionais federais, né, a segunda instância da Justiça Federal. E aí os tribunais superiores, né, que não são terceira instância. A terceira instância está errado, né. O correto é primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, né. E aí no caso do que a gente vai comentar aqui hoje, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que julga a legalidade, né. Então você teve um processo julgado na primeira instância, você perdeu, você recorreu pra segunda, você perdeu. E você acredita que a sua derrota se deve a uma interpretação equivocada de uma lei por parte dos juízes, né, ou uma aplicação equivocada da lei por parte do Poder Executivo, ou qualquer ato, né, que gere efeitos no mundo jurídico. E que seja fruto de uma lei, e que você acredita que essa lei esteja sendo mal interpretada, né, ou há uma inadequação, ou há uma não aplicação de uma lei que deveria ser aplicada no seu caso, você aciona o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal responsável por pacificar questões legais, né. Legais, quando eu falo legais, eu tô falando de leis no sentido estrito, né. Porque a Constituição é uma lei no sentido amplo, né. É uma norma que tem um comando. Agora, no sentido estrito da palavra, lei é lei ordinária, lei complementar, né, essas duas espécies de lei que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Muito bem. Então o STJ trata de pacificar leis importantes, leis federais, né, leis que passaram pelo Congresso Nacional. Leis estaduais, aí você, aí o julgamento é realmente na primeira e na segunda instância. Agora, se você tem um questionamento sobre uma lei federal, ou aplicação de uma lei federal, é STJ. Muito bem. Tribunal pacificador de jurisprudência, de entendimentos em relação à legislação. E aí, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, né. Praticamente todos os países desenvolvidos do Ocidente têm uma corte constitucional, que é aquela responsável por proteger a Constituição e resolver controvérsias em relação à interpretação do texto da Constituição. Muito bem. Então o STJ tomou uma decisão em que ele determina que pagar funcionário fantasma não é crime. Ah, isso é incrível! Por que não disse antes? O ato de você, prefeito, secretário, governador, presidente da república, deputado federal, estadual, vereador, pagar com dinheiro público um servidor público que não está indo trabalhar, este ato não é crime. Olha só que maravilha. Entende o Superior Tribunal de Justiça que o servidor público tem no salário um dos seus direitos. Logo, quando o chefe do funcionário público paga o salário de um servidor público, que está lá, é formalmente servidor, ou foi nomeado lá no cargo comissionado, ou passou no concurso público, o gestor que paga, né, ou o agente político que paga um funcionário que não vai trabalhar, e que é pago para não trabalhar, não comete crime nesse ato de pagar alguém que não trabalha. Por quê? Porque o servidor, trabalhando ou não, tem direito ao salário. Você fala, mas pelo amor de Deus, isso é um absurdo, não é? Mas que porra é essa? É um absurdo porque, um, isso significa que ninguém mais vai para a cadeia por envolvimento com o funcionário fantasma. Se eu, no meu gabinete, decido ter um funcionário fantasma, pagar um sujeito, para o sujeito ficar o dia inteiro em casa coçando o saco, jogando dota, eu não estarei cometendo crime, nem o funcionário também estará cometendo crime, ninguém está cometendo crime. Agora, é importante a gente ressaltar uma coisa. Não cometer crime não significa não haver punição, ou não significa ser permitido. É importante ressaltar isso. Por exemplo, se eu saio de um restaurante sem pagar, porque eu esqueci, esqueci, saí do restaurante sem pagar, fui embora, estava com pressa, fui embora. Eu cometo crime? Não, não cometo. Por quê? Porque quando eu saio sem pagar de um restaurante, e eu levo a carteira, né, importante, esse ponto é importante, levar a carteira é um ato importante. Se eu levo a carteira, eu vou comer no restaurante, e eu estou portando a minha carteira, um cartão, ou qualquer meio de pagamento, e eu saio sem pagar, eu não estou cometendo crime. Por que eu não estou cometendo crime? Porque não existe modalidade culposa de crime, salvo previsão expressa em lei. O que isso significa? Quando o Código Penal define um crime, ele define a modalidade dolosa. Mesmo sem falar que é doloso, quando o Código Penal coloca lá um crime, ou como qualquer outra lei específica, coloca lá que tal conduta é crime, beber H2O da garrafa é crime. Dolosa a atitude. Só é crime se eu bebo H2O da garrafa com a intenção de beber H2O do bico da garrafa. Dolo, né? A intenção. Muito bem. Agora, se eu pego essa garrafa aqui de H2O, mas eu bebo pensando que, na verdade, essa garrafa tem água, porque eu me lembro de mais cedo ter colocado água numa garrafa de H2O, e aí eu sou processado criminalmente. Chego lá pro juiz, aí o Ministério Público me denuncia por beber água da H2O. Aí eu falo, não, eu tive a intenção de beber água. Não tive a intenção de beber H2O que tava na garrafa. Aí é a prova, então. Por quê? Porque eu tinha colocado água em uma garrafa mais cedo. Veja só. Levo lá a garrafa que eu tinha enchido com H2O. Provei pro juiz que é uma conduta culposa. Logo, se a conduta é culposa, não tem previsão na lei de beber culposamente, né? E o culpó... O que é culpa? Você tem culpa quando você age de maneira negligente, quando você age com imperícia ou quando você age com imprudência, né? Ou seja, quando você tá fazendo alguma coisa para a qual você não tem qualificação, então, dirigir sem carteira de motorista já é uma coisa, já é uma atitude culposa, né? Você tá dirigindo ou fazer uma cirurgia sem ter formação de fazer cirurgia, você tá numa atitude culposa, né? No mínimo, no mínimo. Pode estar numa dolosa, mas no mínimo é culposa. No mínimo, né? Você tá fazendo uma coisa que você já não poderia fazer. Se eu saio do restaurante sem pagar, sem querer, não existe a modalidade de furto culposo. Se eu furto um bem, se eu subtraio um bem alheio móvel, é porque eu quero aquele bem e eu vou lá de propósito. E justamente por isso, sair sem pagar no restaurante não é crime. Agora, isso significa que eu posso sair sem pagar? Não. Crime é uma conduta vedada específica para a qual você tem uma pena mais pesada do que para outras condutas vedadas específicas. Agora, se, por exemplo, eu pego um livro do coleguinha, cuspo no livro do coleguinha, isso é crime? Não, não é crime. Significa que eu posso fazer? Não, porque eu vou ter que indenizar, né, civilmente, eu vou ter que indenizar o sujeito com um novo livro ou com um reparo que o meu cuspe causou, o dano que o meu cuspe causou naquele livro, né? Muito bem. Então, o que o STJ definiu é que não é crime, ninguém vai para a cadeia, né? Um crime é definido quando a sociedade acredita que aquela conduta é tão grave, mas tão grave que só com a possibilidade de ter a penalidade mais dura do ordenamento jurídico, que é a prisão, que você consegue solucionar aquele problema. Para ilícitos menores, né, puta, fui lá e peguei um computador emprestado do meu amigo, quebrei sem querer o computador emprestado do meu amigo. A minha conduta é ilícita, eu devo indenizar o meu amigo, mas não é crime, porque a sociedade não acha que eu devo ser preso por causa disso, né? A sociedade é representada pelo Congresso Nacional. E o STJ definiu que realmente essa conduta de pagar funcionário fantasma só deve ser punido na esfera administrativa ou cível. Você pode até mandar o funcionário embora, mas cadeia? Não. Pode até ter que indenizar o erário daquele serviço que não foi prestado, mas cadeia? Não. É isso então, meus amigos. Você que quiser e tem um funcionário fantasma, pode ficar tranquilo que você não vai ser preso, né? Entendeu, pra finalizar, o ministro relator do caso, Sebastião Reis Jr., que, afinal, está pacificado o entendimento de que servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços atinentes ao cargo que ocupa, não comete peculato. Ou seja, se eu sou funcionário público e recebo dinheiro sem trabalhar, eu não estou cometendo crime de peculato, que é o crime apropriar-se para o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, né? Então, eu dei 50 reais pra professora comprar água pros alunos. Essa professora tá na posse dos 50 reais. Ela não foi lá e roubou. Ela tá na posse legal. Agora, o uso que ela deveria ter dado pra esse dinheiro era comprar água pros alunos, mas ela foi lá e comprou um litro de cachaça pra ela. Isso é peculato. Agora, entendeu o STJ que o legislador não quis criminalizar a conduta de que se eu pago essa professora e ela não vai, ou se essa professora tem um cargo comissionado, um assistente, claro que o professor não tem cargo comissionado na prática, mas no mundo teórico do direito, e ela paga um assistente pro cara ficar em casa porque ele é amigo dela, né? Ou é cunhado, é namorado, ou o que quer que seja, aí ele entende que não é a mesma coisa do que a professora pegar os 50 reais e gastar com cachaça. Porque num caso, ela estava em posse de um bem público e fez uso privado desse bem, no outro caso, ela simplesmente pagou um cara que não estava trabalhando. E esse cara poderia receber normalmente. O que está errado é ele não trabalhar. Agora, mesmo ele não trabalhar, não é crime. Entendeu? É, pois é, gente. Ousadia e alegria, né? É o nosso Brasilzão de meu Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma